Oi gente, de volta 11 horas e 14 minutos agora, 11 horas e... Mas como passa rápido a hora aqui, né? Como vai? Voa, voa. É a hora do que agora? Agora é a hora das fotos, é, do você no Bem na Hora. Então a Demorou tá aqui a nossa... Ô Zé, deixa eu te falar uma coisa, é hora de foto, mas tem hora de abraço. A gente não pode abraçar a pessoa pessoalmente, mas pode mandar abraço por aqui, você não acha? Virtual isso, vai lá, vai lá, vai lá. Ó, um abraço pro Clayton, da Dicom. Clayton conheci no semáforo, na semana passada, tava indo embora, ele parou do meu lado e gritou Ó, Demorou, manda um abraço pra mim lá no Bem na Hora. Olha aí. Um abraço pra ele. E abraços pra dona Laurinda e o marido dela, o seu braço. Encontrei os dois, sabe onde? Loja 3 do Rondon, ela me parou, falou, Demorou, amo o programa, eles moram no bairro Pinheiros. É, tem mais gente aqui, ó. Tem mais. Super abraço também pra Nívia, de Nova Castilho, ela mandou no zap essa mensagem. Pedi pra ela mandar foto também. Nívia, um abraço pra você, viu, pra todo mundo aí de Nova Castilho, a gente fica muito feliz, né, em ter essa turninha com a gente. Agora tem foto, vamos pra foto? Vai, a foto. A primeira foto é do José e da filha dele, a Gabriele, eles são de Álvares Machado. Olha que linda. Olha que linda, eu apaixonei no cabelo dela. Lindo, lindo. José deixou uma mensagem super motivadora pra gente, Zé, ele parabenizou toda a equipe do programa e falou assim que acompanha o Bem na Hora todos os dias. Muito obrigado, Zé. Não perde nada, nada, nada. Por isso que é Zé, né? Zé. Zé é gente boa. Zé do Zé. Zé do Zé. Agora tem a Adriana de Guararapes, olha lá aí com a enteada dela, a Sarah, completou 19 anos na semana passada, ó. Parabéns pra Sarah. Parabéns, felicidades, que bom. Que bom, né? Tem mais gente, Zé, pra mostrar, ó. Só que agora eu quero deixar bem claro, colocou a foto aí, suspensa, quero deixar bem claro que não tem nada a ver com a minha família, apesar do sobrenome. Tem uma coincidência no sobrenome aí? Não tem nada a ver. Essa é a Dél Dias. Vixe! É verdade. Ela é de Irecê. Irecê na Bahia. Quem mandou a foto dela foi o namorado, o Jezequiel. Não, se ela descobriu essa família dela da Bahia, nós estamos perdidos. Eu não sei. Porque o mais chegado em família Dias da Bahia, Marcelo. Ô, Zé, ó. Os dias estão contados. Os seus dias estão contados. E agora, pra iluminar a nossa segunda-feira, nós vamos mostrar esse sorriso lindo do Muriel, lá de Indiana. Opa! Olha que coisa, vai gostar hoje? Que coisa boa! Pode apertar, né? Foi a vovó dele que mandou pra gente, a Cris, ela mandou pro nosso zap. Olha. Tem mais uma foto pra acabar aqui, Zé. Só mais um. Vamos lá, mostra. Vem lá de Guaraçaí, essa foto. Guaraçaí. Guaraçaí. A Camille e a Janaína. A Camille é filha da Janaína. Um beijo pra vocês. Camille e Janaína. Um beijo pra vocês. Estão lindas aí, viu? Ô, Zé, quem não apareceu, querido? Toda produzida. Olha, se você não apareceu ainda, dá um jeitinho de mandar a sua foto aqui pra gente, tá? Corre lá, manda no zap pra o número que está aparecendo aí na sua tela, tá? Não pode esquecer do quê? Vamos ver se você sabe. Não pode esquecer que tem... O nome. O nome. E a cidade. C da B. É, o nome é a cidade. Põe lá o nome da cidade, o seu nome e a cidade que você está mandando. Tem que mandar um recadinho pra nós, né, Zé? Agora, essa história da família Dias na Bahia me deixou meio preocupada. Eu também vou ter que pesquisar. Nossa, essa família Dias. Se chegar tudo aqui, não cabe nada, nada. Haja telão. Haja telão.